Então uma coisa que eu tenho notado aqui do parque é que tem uma área que ainda está um pouco molhada. Então é uma maravilha isso aqui, as pessoas passeando. Se fazer exercícios físicos é uma coisa gostosa e num lugar desse aqui é uma maravilha. Olha o pessoal batendo fotos aí. Então tem de tudo, tem ciclista, tem gente fotografando. E eu vou passar o resto da minha vida estimulando as pessoas a fazerem isso. Porque se caminhar já é uma coisa legal, caminhar num local desse é maravilhoso. Maravilhoso.